Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer um mix de legumes assados aqui na Air Fryer. Fica delicioso, é muito fácil de preparar e muito saudável. Aqui eu vou usar uma abobrinha, eu lavei muito bem e vou deixar tudo com a casca. Tenho uma batata inglesa, um pedaço de abóbora cabochá, eu só tirei as sementes dela, deixei com a casca. Uma batata doce também, ó, tem uma boa lavada, tirei as partes escuras. Uma cenoura com a casca e tenho aqui três cebolinhas pequenas, você pode, se a sua for grande, você pode cortar ela aí em pedaços. E é isso pessoal, você pode pegar aí todos os legumes que você tiver na geladeira pra fazer esse assado, que fica delicioso e muito saudável. A primeira coisa, eu vou cortar eles em cubinhos, praticamente seguindo o mesmo tamanho. Você pode pegar aí uma tábua, se você quiser, né, na hora de cortar. Eu vou cortar eles assim, ó, em cubos médios. Vou mostrar direitinho pra vocês. Deste tamanho aqui, ó, é o ideal. Procura cortar todos do mesmo tamanho, né? Pessoal, olha só como rende. Então, assim, vale muito a pena fazer. É, se você quiser fazer aí uma quantidade um pouco maior e guardar depois, né, na geladeira pra ficar pronta aí por uns dois dias, tampa direitinho, ele dura, viu? E fica realmente uma delícia. Aqui, agora eu vou temperar esses legumes. Aqui eu tenho uma colher de sopa de azeite ou óleo. E é bom, pessoal, colocar o óleo ou o azeite pros temperos pegarem direitinho aqui nos legumes e também vai deixar eles mais saborosos. De tempero, eu vou usar meia colher de sopa de chimichurri. Você pode usar aí os temperos que você quiser. Meia colher de sopa de lemon pepper. Uma colherzinha de café de páprica picante. Pode ser a doce ou a defumada. E sal a gosto. O sal tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não colocar em excesso. E aí é só mexer muito bem. Enquanto isso, já vou colocar air fryer pré-aquecer a 200 graus por 5 minutos. Air fryer pré-aquecida. Agora eu vou colocar os legumes aqui no cesto. Como eu estou fazendo bastante legumes, eu vou programar air fryer pra 40 minutos a 200 graus. A cada 10 minutos, eu vou abrir aqui e vou dar uma mexida. Aí eu mostro uma vez pra vocês. Pessoal, depois de 10 minutinhos, vou abrir aqui rapidinho. Vou dar uma mexida nos legumes. E aí tem que repetir esse processo até completar os 40 minutos. Tá bom? A cada 10 minutinhos, dá uma abre ali e faz isso. Aí se vocês perceberem que eles já vão estar assados antes do tempo programado, aí vocês tiram. Mexeu, volta pra lá. E vai repetindo isso a cada 10 minutos. Pessoal, ficou pronto. Vou tirar aqui. Olha só que coisa mais linda que ficaram. Gente, eu acabei deixando os 40 minutos mesmo. Mas aí, dependendo da quantidade que vocês forem fazer aí, vai olhando a cada 10 minutos, aproveitando que vocês vão dar aquela mexida, pra dar uma olhada. Se ficar pronto antes, aí vocês tiram, tá bom? Porque assim, no tempo, realmente vai depender da quantidade de legumes que vocês vão fazer. E aí ficou assim, gente. Olha só que coisa mais linda. Pessoal, esses legumes ficam muito saborosos. E olha só. Gente, fica maravilhoso. A batata doce ficou com uma crostinha por fora. Olha isso, gente. Que linda. Olha só. A cebola deu uma tostadinha. Ai, eu adoro. Se vocês quiserem também, esqueci de falar. Pode assar também os dentes de alho inteiros aqui também, viu? Aí vocês descascam direitinho e deixam eles inteiros. Ó, abobrinha. Gente, fica tudo muito saboroso. Deixa eu pegar aqui agora e colocar num pratinho. Fica tudo, gente, com um sabor muito especial. Vale muito a pena fazer, viu? Vou colocar bastante aqui. Olha isso, gente. Que delicioso. Olha. A batata doce, ela fica com uma crostinha mais durinha por fora e fica parecendo um purezinho por dentro. Olha só a batata inglesa. Olha só a batata inglesa. E é isso, pessoal. Façam aí, porque eu recomendo. Fica muito saboroso esses legumes. Muito gostoso. Muito gostoso. Compartilhe também essa receita aí com todos os seus amigos que gostam aí de receitas gostosas e saudáveis. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.